Como é que é pessoal? Daqui com vocês é Ruben Alves Boica. Sejam muito bem vindos a Until Dawn no episódio das 15 e 15 Sejam muito bem vindos aos meus aposentos, encostem-se, bebam o vosso cafezinho, fumem o vosso cigarrinho caso fumem e metam os headphones ou os fones apenas nos ouvidos e apreciem esta grande série Eu reduzi mais webcam vocês já devem ter visto Deem o vosso feedback aí nos comentários como é que ficou É porque tanto em esta série como em outras séries vocês precisam de ver mais do ecrã Por exemplo na parte de leitura eu leio mas depois quando olho para o ecrã secundário onde eu vejo que está a gravar Vejo que a minha webcam está muito acima daquilo que vocês querem ler Então eu acabei por reduzir e vai ficar assim em quase todos os jogos A não ser que a maior parte das leituras não fosse daquele lado, fosse deste, estão a perceber? Não, ao contrário, fosse deste, deste aqui e não deste, estão a perceber? Mas sejam muito bem vindos, arrebentem com o like, partilhem o canal com os vossos amigos Vamos dar início a mais um episódio de Until Dawn Siga pessoal! E que eu já não lembro nada disto, isto é pipa onde? Oh Chris, oh não! Olá! Sam? Sam! Chris! Ela está morta! Oh merda! Oh merda! Não! Ela não está morta! Como é que sabes? Ela está a respirar! Mas que raio? Aconteceu! Acho que ela está desmaiada! Oh! Oh! Não, 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 não! É mau sinal, mau sinal! Nós temos de tirá-la daqui! Oh! Chris! Oh merda! Oh! Não! Afasta-te! Sai daqui por fora! Ah! Ah! Não! 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 E aprende! O quê? Viva! E aprende! Vive e aprende? Grande frase para um psicopata. Minha cabeça... Merda! Porra! Ash? Ash? Jesus, Ash, o que é que ele te fez? Acho que me bateu... Merda! Eu vou matar aquele filho da puta! O que é isto? É ele! Oh, Chris! Tem que ser o gajo que bateu o Jorge! Oh, meu Deus! Não! Meu Deus! Meu grande filho da puta! Seu monstro! Olha para isto! Vamos morrer, Chris! Eu não quero morrer já! Ninguém vai morrer! Eu queria dizer-te... Isto não é justo! O quê? O que é que querias dizer? Agora é tarde! Chris, mas para quê? Para! Diz... Diz logo! Sempre evitámos o assunto e agora eu sinto que foi um tempo perdido! Ashley! Não foi tempo perdido! Não foi tempo perdido! Como assim? Todos os segundos que passei ao teu lado foram os melhores momentos da minha vida! O que é que estás a dizer, Chris? Desculpa! Devia ter dito o que senti por ti! Chris! Ashley! Eu prometo que conseguimos aqui! Oh, meu Deus! Ashley! Eu vou tirar-te daqui! Eu vou saudar-te! Olá, minhas lindas e preciosas cobaias! Merda! Chris! Não tenhas medo! Ah, mas devias ter-as! Porque é aqui que complica! O Chris já fez uma escolha fatal hoje! E agora, ele tem de fazer outra! Chris! Podes pegar na arma que está à tua frente e dar um tiro, Ashley! Ou podes estar em ti mesmo! Quem superar, fica vivo! A escolha é tua! Não sejas tanto, Chris! Espera! Para! Não podes fazer isso, Chris! Eu devia morrer! Eu decidi salvar-me antes! Deixa-me salvar-te desta vez! Eu quero salvar a tua vida! Se tenho de fazer uma última coisa, que seja isto! Chris, por favor! Meu Deus! Não! Não sei! Não sei o que a escolher! Oh, meu Deus! Não! Não! Agora foste longe demais! Já reparaste? Hã? Já reparaste que este porno sádico... Já durou tempo demais? Hã? Com que direito é que fazes de Deus na vida destas pessoas? Porquê que és tão especial? Hã? És um tarado! És um tarado de merda! Mas que raio é que lhes fizeste? Hã? Que raio é que lhes fizeste? Psicopata! 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 Aaaaaaah! Olá! Sam! Oh! Oh, meu Deus! Chris! A escolha é tua! Estou! Graças a Deus! Ajudem-nos, por favor! Mas que raio é que lhes! Amém! 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 Aaaaaaah! Largue! Aaaaaaah! Mã! Merda! 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 Violência! Quatro horas até amanhecer! Sempre! Sempre! Acorda! Mike, és tu? Shhh! O quê? O quê? Anda cá! Hã? 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 D-despaixa-te! Ei! Peço desculpa, amigos! Ancana cacetadão! Não, Mike. Aquela porcaria era apertada. Oh, Mike, ainda bem que me encontraste. Tem calma. Tem calma. Estás bem? Eu não compreendo como é que tu vieste até aqui. Como é que me encontraste? Anda um cabrão de um maníaco aqui na montanha. Sim, já reparei. Ele vive, tipo, no labirinto túnel. Estava lá embaixo à percura de uma saída. Contei com uma grelha e te vi. Oh, esse tipo que estás a falar, ele atacou-me. E ele mostrou-me uns vídeos também. E um deles mostrava ao Josh a ser morto. Tipo, todo cortado por umas serras grandes para caralho. Meu Deus. Mas que caralho se passa aqui, afinal? Há aqui uma porta. Mas não abre. Consegues-te estrancá-la do teu lado? Consegui-te estrancá-la do teu lado. Vamos. O que é isso? Você acabou por não ser a fatiota ideal para combater maníocos assassinos, compreendes? Tu importas-te, Mike? Oh, tu... Certo, desculpa. Ela veste-se para dar rápido, porra. E eu a pensar que ia olhar. Ok, pronta. Vamos lá terminar isto. Se faz favor. Ouviste aquilo? Ouviste? Chorar. Não! Não, 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 não! Afasta-te! Oh, Chris. Oh, Chris, 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 Chris. Mas que porra! Nunca ouviste falar em pálvora seca? Pá, a sério? Não! Oh, não! Oh, meu Deus! Mate! Mate! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Merda! Oh, merda! 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 Merda, me amor. Ah! Ah! Pensava que ela estava morta? Não, isto ainda demora muito tempo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sacode o bruxo! Oh não! Nossa vou 600 mocas! É boa o que vale a pena! Eu vou arrasá-la com aquele top! 600 mocas? É isso! Agora é que vamos lá! Olá! Olá, olá! Tem alguma coisa para aqui? Tchau, tchau. 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 Eu nem gritava, só me punha à correia. Oh, vá lá. Puta que pariu. Não te alele! Não te alele! F***! Merda! Aí, te veç çört! Oh meu deus! Finalmente! Algo funciona! Mas mal! Não é aquilo que caz! Será que agora para ir para ali como é que é? Será que é só assim? 1 1 2 2 O que queres ver que eu estou andando tudo para trás? O que queres ver? Só pode! Leira lá o passo! Leira lá o passo! Oh senhora! Sua leijadinha! Então! Está lá há tanto tempo! Já tinha dado 3 voltas! Há a gruta! Era normal sempre a correr com os pés a bater na nuca! Vamos por aqui! Tchau! 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 Tchau Tchau! Mães? 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 Emma? Mães? Foi exatamente há um ano. O que é que isto significa? Eu acho que isto é a cena da Anna e da Beth, acho que eles não morreram logo. Mães? 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 Oh, não! Oh, não! Ben, não! Oh, não! Ben, não! Nem digo nada. Daquilo que acabei de ver. Nada mesmo. Estou todo borrado. Era aqui que ela queria ir. Vamos ver se funciona. Oh, vá lá! Vá lá! Vá lá! Não! Não! Oh, não! Por favor, não venhas para mim. Não! Não! Volta a breaka. Oh, não. Oh, merda. Oh, meu Deus. O que é que foi caçada? Josh! 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 Oh, muito bem! Parabéns a todos! É o meu nome! E depois de tudo o que passaram... Boa! 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 Estão de se sentir aterrorizados, humilhados, em pânico? Foi tudo aquilo que as minhas irmãs sentiram no ano passado? Mas sabem que mais? Elas não se sentiram nenhum alivio, não! Não, 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 não! Elas estão mortas! Eu não sei se reparaste, Josh, mas não vejo ninguém aliviado. Oh, vá lá. Vá lá. Vá lá. Estão de trombas, então. E vou a sentir adrenalina de vez em quando, não é? E vejam bem a adrenalina que sentiram. A bombar, a bombar. Espero que tenham gostado de um espetáculo fantasmagórico. Foi tudo ao pronóstico. Mas o que é que foi isto? Uma oportunidade perdida foi o... prazer-se mestre, dominador do... do vosso fânico pavloviano. E o sangue, sangue, mais sangue, corpos falsos, serras circulares. Esta merda cara. E ao primeiro take, não, não, sem repetições. Ai, deviam ter visto as vossas caras. Todos vocês caíram que nem os patinhos. Josh, porquê é que estás a fazer isto? Ah, nem te des ao trabalho perguntar ao desmiolado. Ele sabe lá. Perdão os parafusos todos. Eu não devo andar a tomar os remédios. Oh, então, malta. A vingança é o melhor remédio. Já eras. Mike, ele é doente. E então vocês vão agradecer-me por se terem tornado estrelas da internet. O quê? Ah, pois é. Este vídeo vai tornar-se viral, canalhada. E isto tem... amor platónico. Tem... tem sangue? Não deve assistir computadores suficientes na China pra contar as visitas que isto vai receber, malta. O que é que tu estás para aí a dizer, caralho? A Jéssica está morta! O quê? Ouviste bem? A Jéssica está morta. E tu o vais pagar, seu filho da puta! Malta! Malta, vá lá! A sério, vocês estão doidos, sabiam? Cala-te! Porquê que bateste nela, meu? Por que caralho foste bater nela? Do que é que tu estás a falar? Tu bateste na Ashley, meu filho da puta! Fica aí... fulo! Não se bate numa miúda! Não se faz! Meu, meu, Chris, mano... Eu não sou teu mano! Para onde vamos? Para onde é que me estão a levar? Vamos prender-te, mano. O quê? Para que não faças nada estúpido até chamarmos a polícia de manhã. Vá lá! Eu não fiz nada! Tu estás no gozo, meu... És uma merda de um assassino, meu cabrão! Não fui eu! Michael, por favor, ouve o que eu te digo, meu! Eu não matei a Jéssica! Bem, meus amigos, vamos ficar por aqui no episódio de Until Dawn. Espero que tenham gostado imenso deste episódio. Eu gostei e fiquei isto por facto que não... Eu já tinha jogado o jogo. Uma vez. Mas não sabia que o Josh é que era o assassino. Nos casos, o psicopata. Já não me recordava, eu joguei isto há dois anos. O jogo que é de 2015. Estamos em 2020. Eu joguei isto em 2018. O jogo é excelente. Daí eu ter trazido para o canal. O jogo tem de tudo. É muito bacana. Tem a cena do efeito borboleta. Vocês já viram. Quem anda a seguir a série, não é? É muito louco. Mas já não me lembrava que o Josh era o psicopata. Até porque o Josh morre, supostamente. E isso baralhou-me. Agora já estou a ter o flashback dele. Porque a gente já viu também. Agora se não tivesse o flashback dele ser o psicopata depois de ver. Também era um bocadinho estúpido. Já sabem. Vão ter o episódio de 18 Horas. O Days Gone. Passem por lá. Deixem lá o like no canal. Subscrevam o canal. O like é no vídeo, não é no canal. Partilhem o canal com os vossos amigos. E sigam. Vamos arrebentar. Vamos chegar ao Shen. Eu acredito que vocês sejam capazes de chegar ao Shen ainda hoje. Por isso. Arrebentem com o like. Subscrevam o canal. E partilhem o canal com os vossos amigos. Daqui com vocês foi o Ruben Alves Boica. Passem no canal às 18. Até já. Fui. Obrigado. Haha.